Um homem foi internado em estado grave após atiar fogo no carro da namorada e depois em si mesmo, após uma briga em via pública. Isso ocorreu em Pouso Alegre. Segundo a polícia militar, o casal estava em um forró, quando o homem, de 26 anos, começou a questionar a forma como a namorada, de 42 anos, flertava com outro homem. Bem, após a discussão, eles seguiram para a casa da mulher no carro dela, quando o homem voltou a questioná-la sobre o ocorrido no evento. Ela então disse que não precisava dar satisfações a ele, o que o irritou ainda mais. O homem ameaçou atiar fogo no carro e a mulher saiu do veículo assustada. Em seguida, ele atiou fogo no veículo e agrediu a namorada com socos no rosto, derrubando-a no chão e batendo sua cabeça contra o concreto. Bem, conforme a polícia, ele a segurou com força, jogou o álcool em si mesmo e nela e tentou acender um isqueiro, dizendo que a mataria. Neste momento, a polícia militar chegou ao local e interveio com rapidez. Os policiais ordenaram que o autor soltasse o isqueiro, mas ele não obedeceu e começou a caminhar com o isqueiro e um galão de álcool na mão. Em um dado momento, ele ateou fogo em si mesmo e correu. Os policiais usaram o extintor de incêndio da viatura para conter as chamas. Bem, o homem foi socorrido ao Hospital Samuel Libânio, onde foi entubado e passou por atendimento médico. A prisão dele foi ratificada e ele está sob escolta. A vítima também foi socorrida ao hospital com corte na testa. O veículo ficou completamente destruído pelas chamas e foi removido ao pátio credenciado.